Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Eugenio Costa e eu já tô aqui pra fazer, então, finalmente o book haul da Black Friday, então os livros que eu comprei nela e alguns livros que eu acabei ganhando depois da Companhia das Letras. Então, como não é muita coisa, eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Bom, vamos começar com os livros que eu ganhei a Companhia das Letras. Eles mandaram três, quatro no caso, né? Um chegou depois. O primeiro é esse aqui, A Melodia Feroz, da Victoria Schwab, Monstros da Violência Vol. 1. Então, provavelmente é uma série, né? Seja uma série ou uma trilogia. E eu não sei se eu vou ler, eu não tô com muita vontade de ler esse tipo de fantasia ali. Assim, eu li aqui atrás e deve ser um infanto juvenil, não tô muito na vibe. Mas, né, a gente tá aqui. Então, primeiro livro. Depois, eu recebi o Deuses Renascidos, do Silvian Novel. Acredito que seja esse o nome do autor. É um livro de ficção científica. Eu já tinha recebido o primeiro, que é o Gigantes Adormecidos, no mês de novembro, se não me engano. Então, eu acho que é uma trilogia. Talvez eu leia, então, esse ano, né? Faz tempo que eu não leio trilogias e não trago o vídeo aqui pro canal. Então, talvez seja uma boa começar. Recebi também esse livro aqui lindo. Gosto bastante, assim, Cor do Objeto. O livro do Juízo Final, do Cone Willis. Eu acho que é um nome. Não tem aqui. Mas, provavelmente, seja um nome. Enfim, vencedor dos prêmios Hugo, Nebula e Locos. Não conhecia esses prêmios. Talvez seja premiações de livros de fantasia. Heart Cover, né? Capadura. Enfim, é um cara de amassinho. O livro também é lindo aqui por dentro. Tudo amarelo, tudo grandão, assim. A folha pólen, né? Papel pólen, enfim. Então, fiquei muito interessado. Então, vou ler, com certeza, esse ano. E ontem... Aliás, eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 2 de janeiro. Então, eu não sei quando ele vai ao ar. Mas, quando eu cheguei ontem, de viagem, que eu vi, né? A Virada do Novo, aquela coisa toda. E eu vi, fiquei surpreso, quando eu cheguei em casa e tinha esse livro aqui, do Felipe Pouman. Que é o mesmo escritor do A Bússola de Ouro, né? Esse aqui é o primeiro livro dessa nova trilogia, série dele, né? Que é o livro 10 sombras, volume 1. Achei muito interessante. Ele, eu tenho muita curiosidade em ler. Eu também, marcador. É um autor que tem curiosidade em ler. E eu gostei muito do filme. Eu vi muito, muito, há muito tempo. Eu era criança quando eu vi esse filme, né? Do A Bússola de Ouro e tal. E essa aqui é a nova série dele, que elogia, enfim, não sei. Mas eu pretendo ler aquela primeiro, pra depois vir pra essa. Então, veio... Foram esses livros de A Companhia das Letras. E esse livro veio nessa bolsinha aqui, nessa mini eco bag. E achei muito fofo, né? Que diz, sem histórias, não seríamos humanos. É isso. Muito legal. Obrigado muito, A Companhia das Letras, por terem enviado esses livros. Bom, agora vamos aos livros que eu comprei na Black Friday. E todos esses livros eu comprei, porque eu estou com muita vontade de ler todos. Estava há muito tempo na minha lista de desejados. Vamos começar por um que eu já falei aqui no canal, já vi até resenha. Que foi, então, Os Seis Passeiros pelos Bosques da Ficção. Já li, já resenhei. É um livro maravilhoso. Todo mundo precisa ler. Foi uma das minhas melhores leituras do ano de 2017. Só pra vocês terem noção da quantidade de marcações que eu fiz. Então, vale muito a pena. Comprei esse aqui também, que eu estou lendo. Quero fazer resenha ainda em janeiro. É o Viver e Escrever, da Ed LaVanstein. Esse livro aqui, ele faz parte de uma trilogia independente de entrevistas, né? Com vários autores, né? Só pra vocês terem noção. Tem depoimentos de Mario Quintana, Origines Leça, Ricardo Ramos, que é o filho de Graciliano Ramos, Nélida Pignon, Jorge Amado e por aí vai. Então, eu estou lendo já. Estou aqui na página 65. E está muito interessante. Vocês sabem que eu amei ler livros sobre entrevistas no ano passado. Então, eu acabei comprando mais um. Comprei também o meu primeiro Svetlana, né? O livro A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Svetlana Alexievich. Prêmio Nobel de Literatura de 2015. Eu tive uma professora no primeiro semestre da faculdade de Laboratório de Linguagem Jornalística. E ela ama demais a Svetlana. Só que eu já conhecia, né? Porque eu estou aqui, né? Estamos no Booktube e a gente já conhece esses autores. E eu tenho muita curiosidade em ver esse livro, pelo menos, principalmente pela temática, né? Sobre a Segunda Guerra e qual era o papel da mulher ali e tal. Como é que ela, enfim, se virava. Eu achei muito interessante. Comprei esse aqui também, que eu nunca vi ninguém falando sobre, né? Que é o Descanso em Paz, da Joyce Carol Rhodes. Então, aqui. Histórias sobre os últimos dias de Paul, Dixon, Twain, James e Hanyway. Então, talvez seja muito interessante. Não é um livro muito longo, ele tem 220 páginas, mais ou menos. E talvez seja um livro, assim, né? Pra retratar de fato. Baseado em estudos, em pesquisas, em dados biográficos. Sobre esses autores aqui. Achei essa edição muito legalzinha, muito bacana. Bom, comprei também O Exorcista, do William Peter Blatty. Porque eu nunca li e nunca assisti o filme. Sim. Eu vi uma criança que eu fugia de filme de terror. Hoje eu estou voltando a assistir mais. E alguns eu acho até bobo. Então, eu acabei criando uma coragem que eu não sabia que eu tinha. Mas, enfim. E aí, eu comprei esse livro aqui pra ler agora em outubro, né? Nesse ano. Então, eu tô me curiosadinho em ler também. Esse aqui é um dos mais antigos da minha lista. Desejado do Scooby. Que sempre eu deixo aqui na descrição. Caso vocês queiram me adicionar lá. Que é, então, O Pra Cima e Não Para o Norte. Da Patrícia Portela. Dessa coleção da Roco, novíssimos. Da Roco não, da Leia, desculpa. E, enfim, esse livro aqui tem uma premissa muito interessante. De um personagem que ele é em 2D. E aí, ele quer sair pra terceira dimensão. Que é a nossa dimensão. Enfim. E tem toda uma confusão. O livro, ele tem várias imagens assim, sabe? Coisas, assim, bem diferentonas. Então, eu tenho uma curiosidade em ler. São quatro volumes dessa coleção. Enfim. Vamos comprando aos poucos. Comprei esse livro aqui também. Porque, sempre que eu vi aqueles vídeos da Tati. Sobre Deus é um delírio. Deus não é grande. Enfim. Eu ficava muito interessado. Porque, assim, eu sou cristão. Não sou tão praticante quanto eu fui. E eu quero ler mais sobre ateísmo. Sobre essas coisas mais agnósticas e tal. Enfim. Não sei se esse livro vai nessa vibe. Talvez sim. Pela premissa. Que é, então, A Morte de Deus na Cultura. Do Terry e o Goulton. Acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Quero ler ainda esse ano. Esse livro, com certeza, É pra trazer pra vocês as minhas impressões. Enfim. Espero que seja um livro interessante. Bom. Comprei também esse livro aqui. É... Que eu vi... Há muito tempo. Acho que mais de um ano atrás. O... Caio. Que é o namorado. O foi namorado. Enfim. É a Jojo falando. Que foi o A Noite Andamos em Círculos. Do Daniel Alarcón. Enfim. Ele é um autor peruano, se eu não me engano. E eu achei muito interessante que eu não sabia disso. E fiquei, sabe, assim, mais feliz. Mais, sabe, mais animado. Porque eu não leio muito... Muitos autores latino-americanos. Então tá aqui... É... O livro dele. Enfim. Então tenho muita curiosidade em ler. Esperem, obviamente, resenhas para todos esses livros. Com certeza. Menos pra alguns que vocês já vão entender porquê. Comprei também o A Desobediência Civil. Do Henry David Thoreau. Esse livro aqui eu só comprei porque uma amiga minha, Ellen. E não sei se ela vai estar vendo esse vídeo. Enfim. Ela me atanasava, assim, há uns três anos atrás. Todos os dias pra eu ler alguma coisa desse autor. Porque ela ama filosofia. E eu quero ler mais autores que seguem essa vibe. Eu quero ler mais os grandes filósofos. E trazer pra vocês algumas impressões, né? De um leitor comum que eu sou. Então tá aqui. É um livro fininho. Eu quero ver se eu consigo pegar ainda em janeiro. Comprei outro também do Neil Gaiman. Aliás, comprei o primeiro livro do Neil Gaiman. Porque ele é muito tempo. O Oceano no Fim do Caminho. Esse livro aqui, pelo que eu entendi, ele vai trazer uma parte da infância desse personagem. E é uma época que vocês sabem. Eu já falei aqui no canal que eu me identifico muito. Que eu gosto muito da minha vida. Que foi minha infância. Então talvez esse livro mexa muito comigo. Então tá aqui. Aí eu comprei também três livrinhos da Clarice. Da Clarice Lispector. Maravilhosa. Porque eu já li dois livros dela. Que foi o Hora da Estrela e o Felicidade Clandestina. Os links estarão lá embaixo. Não deixem de conferir. E eu comprei mais três. Porque eu sou desses. Eu quero ler pelo menos uns dois esse ano. Bom. O primeiro é um livro de contos. Que eu quero ler agora em janeiro. Que é o Onde Estiveste de Noite. Então tá aqui. Comprei também outro livro de contos. Que é o A Bela e a Fera. Esse livro aqui muita gente fala. E só quando chegou em casa que eu vim me tocar dessa imagem direito. Não tinha prestado atenção. Então tenho muita vontade de ler esse livro. E o maiorzinho. Que eu acho que esse aqui já é um romance. Que é o Perto do Coração Selvagem. Então mais três livrinhos pra minha coleção de Clarice. Bom. Pro meu projeto de autores nordestinos. Eu comprei o meu Graciliano Ramos. Comprei o meu Vidas Secas. Faz muito tempo que eu quero ler esse livro. E eu tenho um projeto pra trazer mais livros de autores nordestinos aqui pro canal. Porque eu acho muito importante. Eu como nordestino que sou. Quero colocar mais esses autores no mapa. Quero que mais pessoas leiam. E tal. E eu mesmo também preciso ler mais do que isso. Enfim. Então tá aqui. O livro do Graciliano Ramos. E esse ano. 2018. Vai ser o ano que eu vou começar a ler os russos. Então eu comprei pra começar devagarzinho uma novela. que é então a morte de Ivan Illich. Do Lev Tolstói. Eu tenho muita curiosidade em ler os russos. Tolstói, Dostoyevsky, enfim. O Blomov, Turgenev, Turgenev. Eu acredito que eles também sejam russos. Dessa editora aqui. Editora 34. Quem é uma editora que assim. A galera gosta bastante. Que eles traduzem do russo já. Então. Fica aí. A dica pra vocês também. Caso vocês não tenham lido pra gente ler junto. E uma coisa muito interessante. Que só por esse parágrafozinho aqui. Que tem aqui atrás do livro. Eu me senti. Na vontade. E imediata de começar. Mas ainda não fiz isso. Em agosto de 1883. Duas semanas antes de falecer. O escritor russo. Ivan Turgenev. Escreveu a Tolstói. Volta do livro, né? Abre aspas. Faz muito tempo que não lhe escrevo. Porque tenho estado. E estou literalmente. Em meu leito de morte. Na realidade. Escrevo apenas pra lhe dizer. Que me sinto muito feliz. Por ter sido seu contemporâneo. E também pra expressar ali. A minha última. E mais sincera súplica. Meu amigo. Volte pra literatura. Então assim. Um autor falando isso pra outro. Só pode ser algo maravilhoso. Certo? Então tá aqui. Meu primeiro russo. Bom. Comprei também. O admirável mundo novo. Do Aldo Huxley. Essa aqui é uma distopia clássica. Faz muito tempo que eu tô pra ler esse livro. Nunca tinha comprado. Mas dessa vez vai. Comprei. Nessa editora. Dessa editora aqui. A Biblioteca Azul. Que é uma edição muito legal. Achei muito interessante. E enfim. Tenho muita vontade de ler esse livro. Sim. Com certeza. Porque deve ser maravilhoso, né? Bom. E agora vou mostrar os três calhamaços que eu comprei. Também nessa Black Friday. Bom. O primeiro. Foi o que eu comprei. Não vou dizer que foi por impulso. Mas tava barato. Tava de 10 reais. Eu não poderia deixar de comprar. Que foi a biografia do Selinger, né? O J.G. Selinger. Acho que é esse o nome dele. É o escritor do Apanhador do Campo de Centeio. Eu nunca li esse livro. Mas eu tenho muita vontade. E como a biografia aqui. Gorducha. Tava por 10 reais. Eu poderia deixar, né? Pra trás. Poderia deixar passar. E aconteceu uma tragédia aqui. Porque ele tava lá em cima. Na última instante. E aí ele caiu. De cara no chão. E aconteceu isso aqui. Eu não sei se vai dar pra ver no vídeo. Cadê? Ah, eu acho que não vai dar pra ver no vídeo. Dá. Aqui, ó. Enfim. Arrachou. E eu fiquei com o coração em mil pedacinhos. Mas enfim. Tá aqui. Não sei se eu vou ler esse ano. O papel do Campo de Centeio. Porque é um livro pequenininho. Mas caro. Que meu Deus. Comprei minha primeira biografia, né? Ah, enfim. Minha primeira biografia e minha segunda biografia. O Chateau. O Rei do Brasil. Escrito pelo Fernando Moraes. É isso aqui. É a biografia do Assis Chateaubriand. Que foi um dos caras mais importantes. Pra comunicação do século XX no Brasil. E eu vi pouca coisa dele na faculdade. Mas eu me senti muito curioso. Pra saber mais a história dessa personalidade. Ele é enorme. Eu tava com a vontade de começar ele agora em janeiro. Mas não sei se vai rolar. Mas enfim. Tenho muita curiosidade em ler. Enquanto estudando de jornalismo. Eu preciso conhecer esse tipo de pessoa. E o último livro. Que foi talvez a minha melhor compra. Porque é um dos meus primeiros clássicos. Talvez. Não sei se já considera clássico. Mas é o meu primeiro Thomas Mann. Que foi o incrível. Que vai ser, eu espero. A Montanha Mágica. Esse livro dessa edição maravilhosa. Da Companhia das Letras. Capadura. Enfim. Esse livro tava esgotado. E aí eles fizeram a nova tiragem. Acho que foi ano passado. Bom. Voltando rapidinho. Do nada o celular parou. Mas enfim. Então foram esses incríveis. 20 e poucos livros. Que eu não sei quantos são. Na verdade. Que eu pretendo ler agora. Durante o ano de 2018. Obviamente eu vou ler outras coisas também. Mas se vocês tiverem preferência. Para eu fazer algum vídeo específico. De algum desses livros. Deixa aqui nos comentários. Eu posso passar na frente. Na lista de leituras. E acabar trazendo para vocês. Então assim. É isso. Foram muitos livros. E não comprei nada no Impulso. Comprei porque eu realmente queria. E é isso gente. Me conta aí. Se você já leu algum desses livros. Se vocês me recomendam outras coisas. Desses autores. E é isso. Estou falando até isso. Estou me embolando já. Mas tá. Bom. Se vocês gostaram do vídeo. Clica no gostei. Para me ajudar na divulgação do canal. Se inscreve aqui no canal. Caso você não esteja inscrito. E goste desse tipo de conteúdo. Me siga nas redes sociais. Estão todos.